Salve salve rapaziada aqui, ta aqui mais uma beta aqui, uma beta nova aqui dos carros rebaixados E vamos aqui mostrar como é que ta ficando o jogo Ainda ele ta em fase beta E ta em fase beta ainda, não tem data certa ainda pra terminar galera Mas vamos aqui, vamos andar aqui, vamos olhar Aqui tem uma casa aqui do lado Calma ai deixa eu direitar a câmera aqui Do outro lado Ai galera Vambora Vamos dar um olhar aqui galera Ali tem a atacados no mercado ali galera, atacados Aqui tem outra que é Não, não to conseguiu não Aqui é o mercado Aqui ó É o vídeo Aqui ta Aqui galera, aqui ta A casa Calma ai galera, deixa eu ver o nome aqui direitinho Não ta dando pra fazer a curva não galera Porque o Não ta pegando aqui A oficina galera, aqui fica a oficina Você vem aqui Pra rebaixar o carro Vamos ver ali, vamos andar as piadas ali Vamos ver ali, vamos andar as piadas ali Ai galera Ai galera, aqui vai ser pra Montar aqui seu carro aqui ó Pra rebaixar Aqui ta a oficina, logo ali na frente ta atacados no mercado eu acho né Vamos dizer que é assim Mas, vamos dar uma resenha aqui pra sair Vamos ver outra coisa aqui Só que aqui ainda ó Falta ainda aqui ó Tem que direitar aqui a roda como é que ta galera Viu, ta Some Mas a gente tem muita coisa pra fazer Tem que fazer beta ainda galera Vamos lá onde ir lá Vamos ver os outros Tem umas casinhas ali Vamos dar uma resenha aqui Vamos dar uma resenha aqui Vai 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 Então quebra uma linha linda ali Vamos botar aqui pra frente O jogo ta top galera, ta ficando top Esse jogo vai ficar muito bom mesmo galera Mas ainda ta em fase beta Lembrando que ele perdeu a parte do jogo galera Ele perdeu a parte do jogo galera Ele perdeu a parte do jogo Agora ele recomeçou fazendo tudo de novo Ele refez isso aqui de tudo de novo Ele refez isso aqui de tudo de novo Porque ele perdeu a outra parte A outra parte do jogo galera Ele perdeu Ali você pode ver ali um O poste ta logo na frente Vamos lá Vamos no poste Vamos encher as outras galera Bati galera, bati aqui Que ta muito ruim aqui pra controlar aqui galera Vamos devagarzinho mesmo Que devagarzinho a gente consegue Vamos devagarzinho mesmo Que devagarzinho a gente consegue Vou dar uma rézinha aqui, galera. E aí galera, não tô com calma aí, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir aqui. Aqui o emulador aqui, o Google, não sei o que que tava havendo aqui. A bolinha mesmo tava pegando, eu não quero mais pegar, galera. Pra botar aqui, ó. Vamos tentar sair daqui. Vamos botar uma gasosa aí, galera, um posto aí, ó. Tá muito difícil que ele sair, galera. Muito ruim, muito ruim, né. Porque ainda aqui, o emulador tá ajudando, né, galera. Aí, consegui até que fim. Agora ele tá construindo na pista ainda, galera. Ainda falta muita coisa ainda pra fazer no jogo. Tem muita coisa pra fazer, galera. Vamos dar uma volta ali na pista ali, cara. Ah, eu vou tá mostrando aí o carro pra vocês, olha como é que tá ficando. Olha o modelo, velho. Olha o volante, galera, olha o volante que top. Vamos virar aqui, vamos virar. Vamos subir aqui na falsada. Então, foi isso aí, galera. Pra lá, eu acho que não tem mais pista. Vamos subir aqui, vamos dar uma voltadinha, uma voltinha ali, galera. Aí, galera, ele tá terminando ainda. Tá em fase beta. Ainda, mas isso aqui ainda falta muita coisa ainda. Então, foi esse vídeo aí, galera. Quem quiser baixar a beta aí, ó, galera. Vai tá aí o link aí na descrição. E o link do canal do Dona aí também vai tá aí, ó. Na descrição. Qualquer coisa, se você quiser dar uma passadinha no canal dele. Que lá, ele tem mais vídeo lá, velho. Esse daqui é o meu primeiro vídeo aí que eu tô fazendo aí. É o primeiro vídeo aí, né. Mas eu vou falar com ele aí. Ele falou que ia sair a beta aí no canal do Foguinho aí também. No canal do Foguinho. Que ia tá saindo essa beta aí na transmissão ao vivo. Aí terminou quase agora aí a beta aí, galera. Eu peguei aí o link aí na descrição do vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, galera. Ele tá batido. Então foi isso aí, galera. Tamo junto, misturado aí. É nóis. Deixa aquele like aí. Compartilha esse vídeo aí com os amigos. E foi esse vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!